E no jacaré o estrago também foi feio, só que o lado de lá ficou mais estragado. O fogo durou o dia todo, das sete da manhã às cinco da tarde, no ano de 1926. Em fevereiro, como um velho contador de histórias que era, Davi Jurubeba narra seu relato vivido na própria carne. Éramos 53 homens, incluindo a fina flor dos combatentes de Nazaré, Euclides Flor, Manuel Flor, João Jurubeba, Manuel Neto, Pedro Tomás. Mas os comandantes eram Higínio Belarmino e Optato Queiroz. Este último comandava as forças nas arenas. Era boquinha da noite quando chegamos na fazenda Assudo Novo, do meu parente Alcides. Em sua residência serviu um jantar farto para toda gente e informou-nos que havia visto rastro de cangaceiros por aquelas imediações, dirigindo-se para uma aldeia chamada Jacaré, dentro da Caatinga Esma, onde viviam algumas famílias de caboclos chamadas Rajados e Pequenos, liderados por um tal de Manuel Pequeno, que vez por outra, os homens desta comunidade se juntavam a Lampião, quando tinham uma empreitada muito grande. Lá era um lugar que os cangaceiros gozavam do bom e do melhor. Nos acomodamos como foi possível. Uns dormiram dentro da casa, outros no alpendre e a maioria nos todos do terreiro da fazenda. Era quatro horas da manhã, quando começamos a marchar a fila indiana em direção ao do Jacaré. Nosso rastreador bodoque confirmava toda a informação do Alcides. Juntamente com os primeiros raios do sol, chegamos dentro da comunidade. Pouco movimento nas casas, que eram todas de barro sacudido, coberto com palhas. Uma mulher ia com um pote d'água na cabeça, carregando o menino nos quartos, coisa típica das mulheres sertanejas, quando lhe perguntei se havia cangaceiro por perto. O menino, na sua ingenuidade, respondeu antes da mãe. Papai está com um lampião lá na beira do riacho. Lá embaixo, preparando comida pra todo mundo. Era o riacho de Poço da Cruz, na região das Carnaíbas, sertão pernambucano. A mulher, ao ouvir isso, começou a gritar pra chamar a atenção. É mentira! Aqui não tem cangaceiro nenhum, não! É mentira do menino! Os gritos tinham a finalidade de alertar os cangaceiros para fugirem. Nesse momento, Euclides Flo aplicou um golpe com a coronha do rifle no rosto da mulher, que ela caiu com o sangue jorrando do nariz. O pote virou cacos e o menino correu gritando e chorando. A mulher ficou estatelada no chão e, mesmo assim, o soldado João Cavalcante apertou-lhe a garganta até a mesma começar a virar os olhos. Mas não morreu porque mandei soltá-la. Os cangaceiros estavam por perto. Tenha certeza disso. A qualquer momento começaria a bagaceira. Um dos companheiros nossos viu um vulto correndo umas moitas na direção de um poço. Fomos ver. Nada, nem pegadas. Foi até motivo de mangação. Dissemos que estava com tanto medo que via coisas. A alma de cangaceiro. Seguimos um pouco adiante, ao pé de um serrote alto, quando demos de cara com uma gota de cangaceiros, com as armas apontadas, prontos para atirarem de ponto. Nos disparos tivemos logo de cara três homens mortos. Antônio Benedito, Benedito e Zé Calu. Ainda feridos, inclusive entre os feridos, estavam o Eugênio Belarmino e Manuel Neto. O ferimento de Nego Gino, o Eugênio Belarmino, no braço. Não foi muito grave, mas o deixou desmotivado para continuar no campo de batalha. Retirou-se com seus comandados para um lugar seguro, para cuidar de si e dos outros três que também estavam feridos. Significou que levou consigo 30 homens. Ficamos apenas num total de 20 para brigar com Lampião. E Manuel Neto escondeu-se numa capoeira, também ferido no braço, e que nos deixou preocupados sem saber o seu paradeiro. Confabulamos, insistindo para deixarmos ali apenas os mortos e feridos com maior gravidade. Mas os soldados do Nego Gino só continuavam na briga se ele também fosse. Então nada feito. Ficaram numa grande loca, na ribanceira do riacho, justificando estarem protegendo os feridos para não serem sangrados pelos cangaceiros. O que nos restava era sairmos apenas com as duas dezenas de homens para procurarmos Manuel Neto e prosseguir a brigada com os cabras de Lampião. Medonha era zoada do esteiro. Todo mundo tinha a impressão que os pipocos eram no pé do ouvido. O fumaceiro e a vegetação impediam de se andar e enxergar tranquilamente. Saímos babatando à procura do bravo nazareno Manuel Neto, gritando. Manuel Neto, cadê você? Respondam! Se você ainda está vivo, ferido, responda! Que estamos indo te buscar! Estou aqui! Estou baleado! Venha me buscar, Davi! Achei um pouco esquisito a fala do amigo. Mas segui em frente, agachado, com a arma apontada para o local de onde vinha a voz rembida. E repetia. É aqui mesmo! Cheguei! Você está chegando perto! Chega mais! Menino, João, meu irmão, que estava ao meu lado, gritou já atirando na direção de quem falava. É mentira, Davi! É bandido! Foi uma tempestade de balas em cima da gente que quebrava os galhos dos matos, salpicava a terra na gente e uma zoada dos diabos. Voltamos para o buraco de onde estava Jim. Manuel Neto já estava lá, com o braço arrebentado. Quem o encontrou foi o Pedro Tomás. Gino disse que seria bom irmos para uma casa de pedras que havia ali perto, para enterrarmos os três mortos e cuidarmos dos feridos. Que estas alturas eram sete, entre eles, Bodoque. E de lá, seguirei o rumo de Betanha, arranjar um caminhão para conduzir até a floresta, onde receberia o melhor tratamento. Assim foi feito. Os feridos se foram e ficamos nós para azedar o leite. Chamei Eduardo e Zé Pinheiro para irem ao meu lado, juntamente com o Manuel Flor, para umas pedras no acero do Serrota, em pleno fogo. Apenas observando atentamente de onde vinha aquele estilo, pelo visto de pronto. Aí descobrimos cangaceiros espalhados, protegidos por pedras. E de vez em quando se levantavam e atiravam. Organizei a alça de mira do meu rifle para tiros à distância. E fiquei concentrado, mirando, dormindo na coronha. Quando o filho de uma égua ergueu-os para atirar, recebeu foi um teiro no meio da fuça. E assim fiz com mais um, outro e outro. Matei quatro cangaceiros numa mesma ocasião. Os quatro que estavam atirando de pronto já eram. No outro dia de manhã, fui nos locais onde eles estavam. Só restavam manchas de sangue. Após os quatro ter o certeiro que dei, abriu-se o caminho para o avanço da tropa. Meu primo Euclides Flor teve outra ideia, dizendo. Davi, fique aqui com seus homens que vou com mais dez arrudear o serrote e pegar os bandidos pela retaguarda. Combinamos tudo. Eu fiquei com meu pessoal atirando sem parar para Lampião não desconfiar enquanto Euclides fechava o cerco. Pouco mais de vinte minutos depois e escutamos o ronco das armas do outro lado. Foi o momento que o fogo foi mais intenso. Aos pouco, com o sol baixando, começamos a perceber que os cangaceiros estavam com disparo mais esparsos. Iriam eles arredando os pés do local. Tentamos seguir as pegadas que se direcionavam para as bandas da fazenda posto do ferro do coronel Anjo Guia. A noite começava a ocupar o lugar do dia. Toda volante se reuniu na casa de pedras, onde passamos a noite. Assim que o dia amanheceu, fomos ver as manchas de sangue e pegadas. Voltamos na localidade Jacaré. Só havia velhos, mulheres e crianças. Pusemos fogo nos casebes, em todas as casas, nos utensílios, roupas, carco de imóveis. Tudo agora era uma só fogueira. Demos as costas e seguimos para a floresta. tristes porque mais uma vez perdemos a oportunidade de matarmos o rei do cangaço. Aí. Tchau.